Olá, eu sou a Neiva Ribeiro, secretária-geral do Sindicato, e esse é o Momento Bancário. Nosso programa de hoje, nós temos algumas pautas importantes para conversar com vocês, como toda quinta-feira ou quarta, porque eu não sei qual dia que a gente está subindo o programa, depende da pauta sindical que a gente está travando na semana. Eu tenho hoje para falar sobre saúde e condições de trabalho a nossa secretária de saúde, a Valesca Pincovai, e também tenho o nosso diretor de assuntos jurídicos, o Felipe Garcês. Olá, Valesca, tudo bem? Olá, Neiva, tudo bem? Muito legal estar aqui nesse dia para estar conversando com os trabalhadores bancários. Seja muito bem-vinda. Oi, Felipe, tudo bem? Olá, Neiva, é um prazer estar aqui com vocês hoje para falar sobre o assunto, e mais uma vez aí, muito contente, porque pela segunda semana a gente consegue retirar de pauta esse projeto aí que muito tem a prejudicar a nossa categoria. Muito bem. Aliás, o Felipe está falando desse projeto, ele é capa do site hoje, está falando aqui do projeto que ataca direito de greve dos bancários, a retirada de pauta. Ele estava lá na Comissão do Trabalho e a gente tem uma organização nacional, não são só os bancários daqui, né, Valesca? A gente se organiza numa comissão nacional, num comando nacional. Então, a gente ficou sabendo na terça-feira que esse projeto ia entrar na pauta do Congresso. A gente se mobilizou rapidamente, falou com os representantes da comissão, com o presidente da comissão, fizemos, organizamos um tuitaço nas redes sociais, que foi um sucesso, a gente chegou até, chegamos em alguns momentos, quando começou a sessão, Felipe, nós estávamos em décimo lugar nos Trend Topics do Twitter, e nós chegamos a sexto lugar. E eu quero agradecer a todo mundo que participou, aos bancários, aos dirigentes sindicais, aos familiares dos bancários que participaram, porque esse projeto, ele, entre outras coisas, ia limitar o direito dos bancários de fazer greve, né, ele ia modificar a lei de greve, que é um direito constitucional que nós temos, que a gente só usa quando a gente tem alguma... Quando a gente, na relação capital-trabalho, né, Valesca? Quando a gente não chega a um acordo na mesa de negociação, os trabalhadores têm direito de fazer a greve, é um instrumento legítimo dos trabalhadores. E aí o Kim Kataguiri fez esse projeto, que estava tramitando nessa comissão, e a gente conseguiu jogar para o ano que vem. O ideal é que a gente tivesse conseguido um número suficiente de deputados que votassem contra esse projeto, mas, como a gente fala aqui toda semana, Felipe, toda semana vem alguém aqui e a gente pergunta, é importante ter deputados e deputadas lá no Congresso Nacional, que dependa da falta dos trabalhadores? Pois eu vou perguntar para vocês também na sequência. Mas toda semana a gente fala isso, e como a gente não tinha uma quantidade de maioria lá, a gente fez uma pressão muito grande para retirar esse projeto da pauta. Então, ano que vem, a gente tem de novo que se mobilizar e conversar com o Congresso para explicar, falar para eles que esse projeto não é de interesse dos bancários, tem coisa muito mais importante para a gente discutir. O Brasil está em transição, tem pautas muito mais interessantes que os deputados e deputadas têm que discutir. E aí você que já escolheu o seu deputado e a sua deputada, vai lá pressioná-lo, porque a gente fala sempre no sindicato, escolham deputados e deputadas comprometidos com os trabalhadores. E aí eles escolhem ou, Vanessa? Não, não escolhem, infelizmente, né, Neiva? Por isso que acontecem todos esses projetos de leis absurdos aí, que é colocado em pauta, a gente tem vários projetos que atrapalham a vida do trabalhador, né, que impede, que nem esse, que vai impedir um direito, que greve é um direito de protesto, como você falou. A gente vai até o limite da negociação, nunca é a nossa primeira opção a greve, só que é uma arma que a gente tem e a gente tem que usar, senão a gente não consegue conquistar os direitos que a gente tem. A gente bem sabe disso, nossa categoria. A gente enfrenta os banqueiros, né, que são os poderosos. Se a gente não tiver esse recurso para poder reivindicar, fica muito difícil, né? E você, Felipe, você acha que os bancários do Banco do Brasil reclamam muito que os sindicatos se envolvem em política, que não deveria se envolver, ou eles têm uma compreensão melhor? Olha, eu acredito, Neiva, que esse equívoco já foi maior na categoria, mas principalmente após o último governo, que foi um governo muito prejudicial para os trabalhadores, a gente tem aí uma maior consciência da categoria que é necessário que existam os representantes dos trabalhadores do Congresso, né? Empresários, ruralistas, até mesmo aí pessoal ligado à igreja, tem os seus representantes lá no Congresso, né? E eles defendem... E sou das armas, né? Também, também, é. É a bancada lá do BBB, né? Boi, bala e bíblia, né? Então, assim, eles estão bem representados. Então, é muito importante que os trabalhadores tenham também os seus representantes no Congresso. E muito importante também, Neiva, é a gente manter essa mobilização, porque esse projeto estava na pauta da semana passada, a gente conseguiu retirar de pauta. E essa semana, assim, acreditávamos que ia ser só ano que vem, né? É a última sessão, eles nem colocaram de volta. Ele volta, então, assim, a gente tem que estar bem mobilizado, bem ligado, porque quando a gente menos espera, vem mais maldade por aí. Mas é muito contente também que a categoria aí se mobilizou. O Tuitasso foi um sucesso, né? Conseguimos aí atingir boas posições aí no trend tops. E agora aí, manter a mobilização e barrar novamente, né? Porque, como a Valesca bem lembrou, ninguém quer a greve, mas a greve é o instrumento legítimo e, se for necessário, vai ser usado, né? Claro. E, assim, se a gente tiver umas figuras diferentes aí, qual o interesse desse deputado em colocar esse projeto, né? Ele não é ligado a banco, que a gente saiba, né? O Kim Kataguiri, né? Ele está lá, o Movimento Brasil Livre, né? Por que ele está tão preocupado com isso? Tem tantas outras pautas mais interessantes, né? Que ele deveria estar preocupado, ele e outras, né? E aí, eu quero aproveitar e mandar um abraço para o Alexandre Caso, para o Jefão. O Alexandre Caso esteve com a gente na semana passada. Quem não viu o programa falando do combate à terceirização, teve a Lucimara, a Malaquias aqui, teve o Alexandre Caso falando de outro projeto, que era para retirar o direito da gente não trabalhar os sábados, que a gente também conseguiu barrar numa comissão. Ele estava lá em Brasília com o Jefão, estava ajudando a gente nessa mobilização. Muito importante. Então, você que está assistindo a gente, saiba que é importantíssimo a gente ter, sim, representantes, porque os bancos elegem representantes, os empresários elegem representantes para votar, para retirar dos nossos direitos. A gente não pode permitir. E a nossa categoria, a gente luta por direitos, da nossa categoria, direitos mais, como a gente fala, corporativos, mas a gente luta por direitos sociais, né? E aí a gente estava, a Trícia Valesca, para a gente falar de um assunto que é importantíssimo, né? Que é a saúde do trabalhador. A Secretaria de Saúde do Sindicato, ela recebe um número muito grande de pessoas, de bancários com adoecimento, né? Que é gerado pela organização do trabalho, pela forma como o trabalho é organizado, pela cobrança das metas abusivas, pela pressão, pela produtividade do trabalho. E quando as pessoas adoecem, elas, além do sofrimento que causa a elas e as famílias delas, elas vão para o INSS, né, Valesca? E aí, se elas conseguem se aposentar, elas oneram ou não, toda a sociedade vai custear aquela aposentadoria, que foi causa da uma doença que foi criada no banco, e se ela não se reabilita, ela vai ficar doente e depois não consegue trabalhar. Então é um assunto muito sério, que tem a ver com os bancários, mas tem a ver com toda a sociedade. E a gente recebeu um grande número de pessoas com esse problema aqui, né, Valesca? É, Neiva. Infelizmente, a categoria bancária, ela vive uma epidemia de doença mental, né? Por conta da cobrança de metas abusivas nos locais de trabalho, né? O que a gente vê hoje é uma categoria jovem, né? Muitos jovens vindo do mercado, que quando entram no banco, eles acham que eles estão entrando num paraíso. E se você comparar com outras categorias, realmente, a gente que é bancário, tem muitos direitos, muitos benefícios, que os outros trabalhadores, na realidade do Brasil, não têm. Então eles entram e topam o desafio das metas, né? E aí eles começam a bater metas, o banco exige um certo número a ser cumprido, e eles atingem aquele número, e aí vai subindo, vai subindo, e aí ele vai batendo a meta, ele vai adoecendo por causa daquele estresse, aquela cobrança, né? Os bancos hoje investem muito em tecnologia e não contratam funcionários, né? A gente vê funcionários sobrecarregados, né? Jornadas extrapoladas e essa cobrança abusiva de meta, né? E como o gestor também é cobrado, muitas vezes a gente vê muita denúncia de assédio moral também no sindicato, né? Por conta da pressão que é institucional. Então hoje, infelizmente, a gente enxerga aí uma epidemia de doença mental, como eu havia falado, ansiedade, depressão, o burnout, né? Hoje que está em pauta na categoria bancária, e é uma realidade muito triste. E esse trabalhador, por mais que a gente se esforce em estar conscientizando ele a procurar o sindicato, infelizmente, ele só vem procurar o sindicato quando ele já está muito adoecido, né? E aí é muito difícil a gente ajudar esse trabalhador, e muitas vezes, né? Eles acabam sendo demitidos antes mesmo de procurar a cuidar da saúde dele, né? Então é muito importante o bancário que se sentir pressionado no local de trabalho, que sentir qualquer tipo de estafa, de cansaço, procurar o sindicato, né? A gente vai orientar esse trabalhador a estar se afastando do local de trabalho, a estar procurando um atendimento psicológico, né? A gente tem todo o apoio aqui no sindicato, a gente também tem o apoio jurídico, né? O Felipe está aqui para poder estar falando depois também. E lembrar, né, que hoje a gente tem uns números assustadores, né? Eu até trouxe aqui, Neiva, para estar conversando com o pessoal. A realidade hoje, a gente tem aqui de 2000 a 2016, né? 2 milhões de pessoas morrem por ano por doença relacionada ao trabalho, né? E são dados da OIT, né? Então são números absurdos. Em 2016, 745 mil pessoas morreram de AVC e doença do coração, né? Com doenças relacionadas ao trabalho. Os bancários hoje, né? Se a gente pegar, em 2012, os bancários que se afastavam por doença mental eram 30%. Hoje são 55% de bancários que se afastam e tem a doença reconhecida pelo INSS, como acidente de trabalho. E tem aqueles também que não conseguem o reconhecimento do INSS, por isso que eles têm que procurar o sindicato para a gente caracterizar como acidente de trabalho. Eles também estão, assim, sendo contabilizados. A gente tem de 2012 23% de bancários que pularam para 36%, né? Então é um número muito alto. Hoje, se a gente pegar 68% dos trabalhadores que se afastam é por problema psicológico, por problema mental, né? Por essa cobrança abusiva que a gente tanto vem cobrando dos bancos e que tanto a gente quer combater. Então, Neiva, é isso que é o recado que eu quero deixar aqui para as pessoas procurarem o sindicato, né? A gente tem como orientar direitinho o tratamento, o afastamento do INSS. E é para isso que a gente está aqui, para estar ajudando esses trabalhadores. Valestra, a gente fez uma campanha, a gente tem uma campanha que chama Menos Meta Mais Saúde, né? Que a gente vai atualizando essa campanha ao longo dos anos, né? Porque a gente percebe que a doença no local de trabalho, no mundo do trabalho bancário, ela é uma permanência, né? A gente conversou num outro programa que a nossa jornada de seis horas, ela começa por conta de doença no trabalho, que era a tuberculose, né? Aí muda para a LER. Hoje, são doenças psicosomáticas e essas que você colocou aí estão muito ligadas à cobrança de meta, à incerteza do futuro, a medo de ser demitido e essa cobrança excessiva, né? A gente fez uma campanha para falar da prevenção. Você acredita que é possível, dentro da forma como está organizado o trabalho hoje, que haja prevenção? Que as pessoas consigam não adoecer da forma como está organizado o trabalho hoje nos bancos? Então, é muito difícil dar uma resposta dessa, porque é uma realidade que a gente tem hoje difícil de combater, né? Essa loucura da tecnologia, do crescimento da tecnologia, essa disputa do mercado hoje, né? Os bancos disputam com as fintechs, né? Eles têm que reduzir cada vez mais com o mesmo lucro para ficar do mesmo tamanho e não perder dinheiro, né? Então, isso é muito difícil a gente estar combatendo. Mas, assim, eu acho que é possível a gente, em conjunto com o sindicato, a gente unidos tentar combater isso, né? Então, como eu disse, se o trabalhador se sentir mal, ele tem que procurar ajuda, né? Não esperar ficar doente para depois procurar, porque geralmente as pessoas têm medo, né, Felipe? Por exemplo, você começa a adoecer, você fala, bom, se eu falar para o meu chefe que eu estou doente, pode ser que eu acelere o processo de queimação ou de demissão, mais cedo. Você acha isso? O que você pensa? Como é no Banco do Brasil? Não, sim, Neiva. Isso é uma realidade na categoria, né? O que mais a gente tem visto são as pessoas trabalhando aí com o Tarja Preta ali dentro da gaveta, né? E muitos, como você mesmo relatou, nem informam ali aos bancos o real estado de saúde por conta mesmo dessa, posso até dizer a retaliação, né? Porque a pessoa vai ficar marcada ali como doente, né? E acabou sendo até um contrassenso, né? Porque a própria doença da pessoa foi gerada por aquele trabalho, né? E daí o trabalho está descartando aquela pessoa porque ela está nessa situação. Então, assim, é uma situação bastante grave, mas é muito importante que a pessoa não fique ali no sofrimento solitário, né? Procure aí o sindicato, procure outras pessoas para que possam auxiliar nesse momento, né? Mas a pergunta que você fez para a Valesca é muito difícil, né? É difícil, não é difícil, porque assim... Aquela pergunta que você fez para ela que se é possível uma outra realidade, eu não sei... Não, porque assim, o que a gente pensa, né? Que a gente fala para os bancários, a gente tem que se cuidar, né? Porque tem algumas dicas que os bancos dão ali naquelas... em algumas reuniões, nas cifras, que você fala, porque seria legal, né? Faz exercício, tem uma vida saudável e é bacana aquilo. Aí a gente fala, tudo bem, mas tem que mudar a forma da gestão, né? Ah, sim, mas é... Tem que mudar a forma da gestão, a gestão tem que ser dialogada com os trabalhadores, a gente tem que fazer parte da composição das metas, né? Porque o que adoece as pessoas, que a gente vê muito aqui, é alguém lá em cima inventa uma meta malu... né? Inatingível e vai descendo, né? Sim, a cascada. E aí o cara que chega lá embaixo e fala, meu Deus, eu vou fazer como aqui? Se eu não bater essa meta, eu vou perder meu emprego. Aí começa o adoecimento. Então, eu fiz essa provocação, na verdade, porque a gente sempre fala, a gente colocou na nossa campanha Menos Meta Mais Saúde várias dicas também, né? Tenta fazer exercício, tenta comer melhor, tenta fazer... Tenta relaxar, tenta fazer algumas coisas legais, mas principalmente, não espera, isso que a Valesca falou, não espera adoecer, vai procurar ajuda. Aos primeiros sintomas, procura o sindicato, vem conversar com a gente, porque, às vezes, o trabalhador fica nesse dilema, eu fico doente até aguentar para não ser demitido, ou eu já vou me cuidar e coloco, de repente, uma seta, coloco um alvo, né, sobre a minha cabeça. Mas se a gente se organizar, se a gente se fortalecer, a gente tem condição de mudar essa realidade, que a gente acredita, né, Valesca? Com certeza, é o que eu disse, a gente, juntos, a gente tem que tentar combater isso, com o esperado banco, né, como você disse, é institucional, a gente não vai conseguir. E assim, você está falando nessa questão de prevenção, eu penso no pessoal que está em home, né, pessoal do teletrabalho, eles recebem uma cartilha, né, de como... Eu vou pedir para você segurar um minutinho, porque nós vamos fazer um intervalo, e na volta a gente volta com esse assunto do teletrabalho, tá bom, gente? Olá, eu sou a Neiva Ribeiro, e esse é o Momento Bancário, estamos de volta aqui com a Valesca e com o Felipe, a gente estava falando sobre adoecimento da categoria, prevenção, e aí no intervalo a Valesca começou a falar sobre teletrabalho. Eu interrompi você para a gente falar nesse bloco, você acha que o teletrabalho está trazendo mais dificuldade, mais adoecimento, ou o que você ia me falar que eu te interrompi? Não, então a gente estava falando da prevenção, né, que os bancos têm aquelas prevenções manuais, têm aquelas salas de jogos, tudo aquilo que eles colocam, né, para descontrair, para a pessoa relaxar, e aí eu lembrei da cartilha que os bancos dão para o funcionário quando ele vai entrar no regime de teletrabalho, né, eles recebem um manual de como se comportar, né, que ele tem que ter a pausa de descanso, tem que ter direito à desconexão, que ele tem que ter um ambiente, uma cadeira legal para sentar, né, tudo aquilo que a gente discute muito com os bancos. E assim, ali é fácil, né, você ler aquela cartilha e seguir aquela cartilha, mas a gente sabe que a realidade do bancário infelizmente é outra, né, e o bancário estando em casa, ao mesmo tempo que ele enxerga, ele quer estar no teletrabalho, é muito bom, né, o conforto de não ter que pegar o transporte, tudo, mas ele está isolado, ele está sozinho, né, ali na realidade dele, que muitas vezes é difícil, não tem como ele seguir aquela cartilha de prevenção, né, e assim, o que a gente enxerga é que agora ainda é muito cedo para a gente diagnosticar problema de saúde no pessoal que está de teletrabalho, mas no futuro isso vai gerar muito problema de saúde, né. E eu acho que, não sei se você concorda, Felipe, mas eu acho que no teletrabalho a gente trabalha mais do que quando você está no presencial. É, a gente tem um problema sério, que é a questão aí, como a Valesca lembrou, da desconexão, né, muitas das pessoas que estão hoje aí no home office estão trabalhando como 24 horas por dia, 7 dias por semana, né, porque os equipamentos a pessoa levou, seja o notebook, o celular lá do banco para casa, fica lá e muitas vezes a pessoa não é autorizada nem que ela desligue ali o seu telefone e também não tem um controle da jornada muito preciso, né, porque a pessoa consegue acessar o equipamento do banco, o sistema do banco fora do horário de trabalho, né. Então, isso é uma questão que a gente precisa estar bem atento. E sobre as orientações, né, que a Valesca falou aí que o pessoal recebe um manual, eu não tenho para mim que toda aí a responsabilidade socioambiental que o banco prega aí, seja com os seus funcionários, seja com a sociedade, ou até mesmo com o planeta, é muito mais uma questão de anúncio publicitário do que a realidade de fato, né. se o banco colocar na sua propaganda o que realmente é, é o que a gente vê aqui do outro lado do clínico. Não vai ser muito, não vai ser muito favorável para eles. Então, assim, é vendido esse mundo aí, o mundo, botando também numa coisa que a Valesca já citou aqui, a pessoa acha que está no paraíso, né, mas a realidade é bem mais infernal do que isso. É interessante você falar isso porque às vezes a gente vê os bancários e o pessoal fala assim, pô, vocês do sindicato, vocês também reclamam de tudo, vocês acham que tudo está errado, tudo vocês veem, como diz uma amiga nossa, não sei se põe gostou ruim, vocês não conseguem ir lá do bom. Aí tem essa questão, né, do que o Filipe está falando, a gente vê a propaganda super bonita, os ambientes são super bonitos, mas na hora que o trabalhador adoece e vem parar aqui no departamento de saúde ou ali no jurídico, né, aí a gente vê cada coisa que a gente precisa de também ter um acompanhamento a gente para poder tratar, né. E o que chega aqui no sindicato é uma pequena parcela dos problemas que estão ocorrendo na categoria, né, nem todo mundo vem nos procurar, né, então assim, o recorde que a gente tem é menos do que o que de fato acontece, né, o problema é bastante sério. O pessoal da saúde, eu vejo que o pessoal descansa um minuto, né, Valência? toda hora é atendimento, toda hora, e o bancário que ele está adoecido, ele é muito carente, né, ele o tempo todo está ligando para a gente, ele precisa de um acompanhamento mais dedicado, a gente também tem que se doar muito para esse atendimento, né? É, então, o bancário tem que se sentir acolhido, né, a gente fala bancário, mas é a pessoa adoecida, né, porque quando ele procura a gente, como eu disse, infelizmente ele já está muito adoecido e ele precisa se sentir acolhido, porque assim, no banco ele não está mais se sentindo acolhido, o banco já descarta porque ele adoeceu, não interessa mais porque ele não vai produzir, não vai bater a meta, aí ele vai procurar um órgão público, vocês sabem como funciona, né, então ele não tem apoio nenhum, então a gente tem que estar ali para acolher a pessoa, poder orientar, para poder escutar, muitas vezes a gente faz papel de psicólogo, né, porque às vezes a pessoa só quer falar o que ela está sentindo, ela não consegue colocar para fora, né, mas eu queria voltar no tema do teletrabalho que você estava falando dessa questão de a gente trabalhar mais em casa, né, eu me lembrei que falando do pessoal de tecnologia do Itaú, que é o banco que eu trabalho, né, o pessoal que fica de plantão, que é a pessoa que tem que ficar ali no logado, na máquina, né, quando estava no local de trabalho presencial, eles revezavam o plantão de final de semana, um fazia no sábado e outro no domingo, e agora que estão em casa, o banco se achando o direito de escolher uma pessoa para fazer sábado e domingo, ficar de plantão, para você ver, você está em casa, então você pode ficar de plantão, você não tem que ficar no banco, mas o funcionário, ele está de plantão, ele está logado na máquina, é como se ele estivesse no banco, né, curtindo, assistindo televisão, assistindo notificações, isso, é essa a questão que a gente falou, e outra coisa que eu me lembrei também, que eu queria falar, é sobre a questão das pessoas, como eu disse, da categoria jovem, da pessoa não enxergar essa questão do adoecimento, é assim, eu conversei com um trabalhador que ele estava extremamente adoecido, ele queria sair do banco já, estava para se aposentar, e aí ele falou para mim, assim, que ele via com um olhar muito triste, né, esses bancários novos, porque, assim, o banco dá uma máquina na mão, um notebook na mão, a pessoa pode trabalhar no lugar que ela quiser, muitas vezes sentado no chão, né, sem ter uma cadeira adequada, e o pessoal acha bonito, é a liberdade, eu vou trabalhar de bermuda, eu vou trabalhar de tênis, eu vou trabalhar no chão ou em qualquer lugar, só que isso, a pessoa não está vendo, que mais para frente ela vai sofrer de adoecimento, ele tinha vários problemas, né, de coluna, no braço, né, borsite, tem todos esses problemas, ele é torto, né, ele falou assim, eu vejo essa realidade deles, eles não sabem o que vai ser no futuro, é o que a gente está falando do teletrabalho, né, hoje em dia, como o Felipe falou, e a maioria da galera gosta, a maioria da galera, se você perguntar, o pessoal quer ficar no teletrabalho, as pessoas ainda acham, porque a gente, foi um, para nós, foi importantíssimo na pandemia, né, salvou muitas vidas, mas, acelerou um processo que os bancos já estavam querendo fazer, e agora, o pessoal, neste momento, as pessoas preferem ficar no teletrabalho, e aí, como você falou, a juventude não consegue enxergar os riscos que podem vir no futuro, e a gente, no sindicato, a gente colocou todas essas questões nos acordos de teletrabalho, e vocês que estão assistindo a gente, pode ser que vocês não, sejam muito jovens, aí pensam, eles estão falando coisas que também não fazem sentido, mas, é importantíssimo que vocês se atentem, porque o sindicato tem experiência, a gente tem os dados que a gente trouxe aí da OIT, a gente tem uma assessoria jurídica, técnica, tem médicos importantíssimos que nos ajudam aqui na Secretaria de Saúde, e assim, primeiro, o primeiro sinal de doença, primeiro tem que vir, porque, para a gente poder orientar, é importante que todo mundo saiba no ambiente de trabalho que, quando alguém adoece, a gente não pode ficar julgando, achando que, ah, aquela pessoa está fazendo, não é que nós estamos jogando praga, não, os números da Valesca diz, que a maioria das pessoas uma hora adoece, entendeu? Então, assim, pode ser você amanhã, e não é que a gente está torcendo, não, é que os números dizem que é um, é uma epidemia, e se você é gestor, tem que pensar o seguinte, o banco, ele cobra muito, ele, ele maceta todo mundo, mas depois que tem um processo, também, né, Felipe, geralmente, o banco quer, quer colocar nas costas do gestor, ele quer dizer que, ele tem um código de ética, ele tem lá um plano de, 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 de trabalho, de trabalho, mas assim, das metas, né, as metas são bem, é tudo muito bem escrito nos planos, pra ele se, é o contrato de metas, é, tem os contratos que são muito bem escritos pra se precaver juridicamente, e aí, quando as pessoas adoecem, a gente vem recebê-los aqui no, no sindicato, é uma realidade triste, que a gente não quer que aconteça com nenhum de vocês, então, prevenção é importante, mas, é, tem umas regrinhas que a gente tem que seguir, se associar, participar, entender esse processo, vir pro sindicato pra entender como que é esse processo de, de reestruturação do trabalho, que já tá, muito digitalizado, e como que ajuda, a organizar no sindicato, pra que outras pessoas não adoeçam, porque a gente não quer ninguém adoecido, a gente quer as pessoas, trabalhando de forma saudável, nos ambientes bonitos, seguindo todos os manuais, lindos e felizes, é isso que a gente quer, ninguém torce pra dar errado, não, a gente torce pra dar certo, mas, é por isso que tem as mesas de negociação, tem a mesa da FENABAN, que discute saúde, tem a, tem a nossa mesa, que, acabou de terminar a nossa convenção coletiva, mas é importante que se alguma dessas regras, que tanto o Felipe quanto a Valesca falou, não estejam sendo cumpridas, vocês têm que denunciar, então a gente tem direito à desconexão, tem sim que marcar a jornada certinha, tem que ter um lugar bem confortável com a cadeira, ergonometricamente apropriado pra trabalhar, se alguma coisa dessas coisas não estiver dando certo, procure o sindicato que a gente vai dar um jeito, certo, Valesca? Era isso que eu ia falar, a questão da denúncia é muito importante, a gente está falando do teletrabalho, agora eu vou falar do assédio moral, que a gente fala de metas, de cobrança abusiva, então é muito importante que o trabalhador não sofra calado, a gente sempre fala isso, a gente tem várias campanhas, tem que procurar o sindicato, a gente tem o acordo da convenção coletiva, que garante o sigilo do trabalhador, garante que seja apurado, tem todo o apoio do sindicato, então é muito importante que o trabalhador denuncie casos de assédio moral, de pressão, de cobrança abusiva, eu acho que só assim a gente vai conseguir avançar e combater o que acontece nos locais de trabalho. Muito bem, a gente teve esses dias, essa semana passada, a primeira bancária que fez uso da nossa cláusula de combate à violência doméstica, foi na Caixa Econômica Federal, nos próximos programas, a gente vai trazer a Tamara para falar disso, então é muito importante, a gente discute muito na mesa de negociação para escrever acordos que garantam que a gente possa cobrar dos bancos que sigam normas que protejam a gente, mas se vocês não cobrarem, não chegar até nós, até o sindicato, a gente não pode cobrar dos bancos. Certo, Felipe? Eu vou aproveitar que você falou de violência doméstica, eu já vou fazer uma propaganda aqui de um serviço que é prestado lá pelo jurídico. Então faz. Lá no jurídico, a gente tem desde 2019, é o projeto Basta, né? Ele começa ali no... Não um contexto de aumento, né? Da questão, não somente da violência doméstica, mas toda a violência de gênero, raça, ou de orientação sexual, a gente passou a ter um serviço de atendimento especializado aqui no sindicato, focado para esse segmento. Então, assim, se alguém está com algum problema nessa questão, volta a fazer aqui o apelo. Não sofra sozinho ou sozinha, não fique calado, procure ajuda, tá? O sindicato está aqui pronto para te ajudar. O projeto Basta aí já atendeu centenas de pessoas nesses anos e a gente peça uma assessoria, assim, como posso dizer para você, Neiva, não é somente na questão jurídica, tá? Tem a questão psicológica, tem a questão jurídica, são vários aspectos que estão envolvidos nessa questão. A gente começou lá com a violência doméstica, mas hoje já ampliamos também. A questão do racismo e a LGBTQIA+, também está previsto ali para ser atendido no projeto Basta. Muito bem. Gente, adorei conversar com vocês, embora o tema seja muito doloroso, né? São temas doloridos a gente conversar, mas é importante. Se a gente não enfrenta os problemas, eles ficam invisibilizados dentro do banco, as pessoas sofrem caladas e a gente não resolve as questões. Para ter todos esses dados que a Valesca trouxe aqui é porque as pessoas foram denunciar, porque aí a gente consegue ter dados, consegue com esses dados levar para a mesa de negociação, cobrar os bancos, cobrar os governos e mudar a nossa situação. Eu quero agradecer demais a participação de vocês, quero agradecer a audiência no último programa, quero pedir para a galera mandar mais temas que sejam importantes para a gente falar aqui. É muito importante falar de sindicato. A gente não vai ouvir falar de sindicato nas redes de TV aberta, mas o sindicato é o que garante que a gente tenha condições de trabalho dignas, que a gente consiga ter melhoria salarial na PLR. Foi o que garantiu que a gente tivesse um acordo coletivo renovado agora nesse ano que passou e a gente fez sem greve, viu o seu Kim Kataguirre? Sem greve, porque a gente é uma categoria organizada nacionalmente, mas é importante se organizar, porque não vem de graça não, viu? Quando fala assim, tem um montão de benefícios nos bancos, não tem não, é tudo na luta, é tudo conquistado. E aí já passo para os meus convidados fazerem as considerações finais e agradeço muito vocês terem vindo. Felipe? A Valesca. Primeiras damas. Nós somos feministas aqui, mas não é uma gentileza, né? Queria agradecer, né, por ter sido convidada para participar, também fico muito feliz em vir aqui esclarecer os trabalhadores, né, sobre a questão de saúde, que como você disse, é muito triste a realidade e lembrar da importância do trabalhador procurar o sindicato, se associar, que só juntos a gente vai conseguir combater tudo o que acontece aí, tudo o que a gente debateu aqui hoje, garantir os direitos dos trabalhadores e estar sempre na defesa dos bancários e das bancárias, né? Obrigada, Valesca. Felipe? Neiva, eu que agradeço aqui pelo convite, é muito importante, né, a gente estar aqui para poder passar a informação para os bancários, somente uma categoria bem informada vai poder ter a mobilização necessária e o nosso jurídico aqui do sindicato está sempre à disposição aí para quem precisar. Gosto sempre de lembrar que o intuito do sindicato não é fazer ação judicial, o nosso intuito é mobilizar a categoria e negociar, mas não tendo sucesso, um dos instrumentos que a gente tem é o judiciário, então o sindicato está aqui à disposição para quem precisar, sócios e não sócios podem procurar o nosso jurídico, que a gente vai atendê-los da melhor maneira possível e faço o apelo para que todos se sindicalizem, né, como a Valesca bem lembrou aqui, juntos somos mais fortes. Obrigado, Neiva. Obrigada, Felipe, obrigada, Valesca, obrigada pela audiência, até semana que vem. Olá, meus amigos bancários, bancárias, estou aqui na Comissão de Trabalho e Serviços Públicos e para dar uma boa notícia, o projeto de lei 817-2022, que tinha a pretensão, tem a pretensão de colocar como atividade essencial e, portanto, suprimir o direito de greve e bancários, colocando isso como atividade essencial, foi retirado de pauta. Nós pedimos e foi parte de uma negociação que foi feita aqui, retirar de pauta. Claro que ele não será mais votado nesse período legislativo e eu espero que também não seja mais colocado em pauta na legislatura seguinte, porque não há nenhuma razão, nenhum cabimento para impedir que bancário tenha o seu direito de reivindicação e o direito de greve, que é um direito legítimo. Vitória de todos nós. Obrigado aí pela parceria. Vitória de todos nós.